A campanha Papai Noel dos Correios é uma das maiores ações sociais de Natal do país. Em Umarama, a campanha teve início nesta terça-feira. As cartinhas, escrita por crianças da Escola Municipal Dr. Ângelo Moreira da Fonseca, já estão disponíveis na Agência dos Correios da cidade, localizada na rua Aricanduva, esquina com a rua Ministro Oliveira Salazar. Ela é uma campanha que faz 29 anos que existe. No ano passado foram adotados 55 mil cartas no Paraná. Aqui na nossa agência a gente trabalha com a média de 350 anualmente. O padrinho vem até a agência. A gente esse ano adotou uma instituição, que é a Escola Dr. Ângelo. E o padrinho então vem, ele lê a carta da criança, que tem o presente ali, ele leva para a sua residência e depois traz o presente para a gente. A gente faz a separação, a triagem. E no dia da entrega é feita uma festa para as crianças e é feita essa entrega pelo Papai Noel lá na instituição. Cartas que realizam sonhos, espalham alegria e mudam vidas. Assim é a campanha Papai Noel dos Correios. Participam da campanha crianças com idade até 10 anos. A cada ano uma instituição é escolhida para participar do projeto. São 350 cartas. Entre os pedidos estão brinquedos, roupas, calçados, materiais escolares e até cesta básica. As cartinhas estarão disponíveis na Agência dos Correios de Moarama até o dia 7 de dezembro. Este também é o prazo que os padrinhos terão para entregar o presente na agência. A entrega para as crianças acontecerá no dia 14 de dezembro, na Escola Municipal Doutor Ângelo Moreira da Fonseca. Para quem tiver interesse em colaborar com a campanha, basta ir até a Agência dos Correios da cidade. É só vir aqui na agência, conversa com um dos nossos atendentes ou comigo mesmo aqui. A gente mostra, explica o projeto. E a pessoa adota a carta que ela mais se sente comovida ali, leva para casa e depois traz o presente em tempo hábil para a gente fazer a entrega.